Tá chegando na sua telinha o CineClub, trazendo os bastidores daqueles filmes que você adora. Hoje vamos conhecer os bastidores do longa Looper. Esse filme foi lançado em 2012. Na trama, Joseph Gordon-Levitt e Bruce Willis interpretam o mesmo personagem, Joe. Joe é um Looper, um assassino profissional e especializado em matar as vítimas que são despachadas do futuro. Os Loopers são pagos sob a condição de que suas vítimas nunca devem escapar. Os problemas de Joe começam quando uma de suas vítimas foge. E o pior é que a vítima era ele mesmo. A trama se passa em dois momentos e simultaneamente. Xiii, deu nó? Eu explico. O Joe jovem está no ano de 2044 e a sua versão mais velha está em 2074. Os cenários de ambos representam um futuro caótico e violento. O filme é escrito e dirigido por Ryan Johnson. Essa não é a primeira vez que ele faz parceria com Joseph Gordon-Levitt. Eu estava no seu primeiro filme chamado Brick. E nós fizemos muito bons amigos na época. E não foi muito tempo que nós terminamos filmando Brick que o Ryan começou a me dizer sobre essa ideia de viajamento. Então, há anos que ele e eu estamos passando conversas sobre essa história. Uma das coisas que mais chamaram a atenção do público e da crítica foi a semelhança entre Levitt e Willis na telona. Não, os dois não são nem um pouco parecidos na vida real. O rosto do jovem ator foi modificado com prótese e maquiagem. Até os gestos ficaram parecidos. Como pode isso, meu filho? A colega de elenco, Emily Blunt, também ficou impressionada. E ele foi um grande número de personagens e também foi um ótimo imicador. E então, ele levou a sua voz de Bruce Willis e a New Jersey. Ele trabalhou muito tirelessly para ver Bruce's work e em seus filmes e em entrevistas, para ver como ele se movia, como ele se olha, como ele se vê, como ele se vê, como ele se vê, como ele se vê, como ele se vê. E tudo isso. É um trabalho muito detalhado e preparado que ele fez. E eu acho que isso mostra porque eu acho que Joe é um reconhecido. Bruce Willis, um ator pra lá de experiente, aprovou o trabalho de Leavitt. Trama futurística, viagens no tempo e um elenco de peso. Deu até vontade de ver outra vez. Ah, você ainda não viu? Aposto que ficou com vontade, né? Só para aumentar a curiosidade, vamos curtir mais uns trechinhos de Looper, Assassinos do Futuro. Solta aí, amigo editor! Tchau, tchau.